Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês Mais um podcast, o que que está rolando galera, o nosso podcast especial do Fastlane Isso mesmo, Fastlane que foi o preview que antecede a Westmania E agora é o Westmania, é o fim de tudo, é o começo de tudo, é lá que o negócio fica doido né E galera tivemos aí então, muitas coisas interessantes nesse Fastlane Galera, vocês devem ter acompanhado eu ontem, deixa eu fazer umas explicaçõezinhas antes do vídeo Eu tinha dito lá no grupo da Brasil Comedy WWE que eu tinha desistido, que eu iria torcer pro Embrose Que eu não iria torcer pro Roma vencer, nem pro Lesnar, iria torcer pro Embrose né Só que aí eu fiz aquilo pra trollar velho, eu deixei lá criado umas 3 tirinhas Deixei criado um vídeo que vocês já devem ter visto, quem não viu vê ali na listagem Que chama, de Embrose perdeu música, vejam que tá muito engraçado Deixei tudo pronto, falei mano ele não vai ganhar, agora eu tenho certeza que ele não vai ganhar E tipo, durante a semana, um mês, eu meio que tava dizendo que o Embrose não tinha que ganhar Tava explicando os motivos, eu não vou ficar repetindo eles aqui Mas eu tava meio que sendo desrespeitado né O pessoal tava descredibilizando eu, falando que eu tava forçando, que isso, que aquilo Ou seguia a massa deles, que era torcer pro Embrose, ou seguia a modinha Ou você tava sem credibilidade, ah para que tá feio, já tá ficando chato, já que não sei o que Beleza, beleza, então tá, ok Não vou dizer que eu era o único, mas eu tinha outros lá também que estavam passando pela mesma situação Então eu falei, beleza, eu vou me calar, eu vou ficar quieto Mas se, é bom que o Embrose perca Inclusive eles estavam falando, se o Embrose ganhar eu vou rir da sua cara Eu vou rir, eu vou criar posse, vou colocar umas chupas essas na capa, beleza Ok, é bom, torce pro Embrose ganhar e aí vocês fazem isso mesmo Porque se ele perder, se ele perder, vocês estão ferrados Ah, eu deixei aberto, inclusive no Facebook, umas 5 janelas lá Pontinha pra postar a tirinha do abraço, tirinha de chora mais Pra atualizar a capa com a do Roman Reigns Pra postar o vídeo, deixei tudo aberto lá em dois grupos, lá na página Na hora que o Roman Reigns, que venceu ontem, deu o Spear no Embrose Foi um, dois, três, eu nem esperei o que ia acontecer depois Eu já saí postando tudo, xingando todo mundo, geral, tal Eu não quis nem saber, velho, eu não quis nem saber Tem que ter respeito, tem que respeitar, não respeitou Então eu vou zoar mesmo E outra, não levem isso a sério também Porque, vamos supor, isso aqui é igual um jogo de futebol Tá lá jogando, tá no clássico, seu time ganha, seu time faz gol Você vai xingar o time adversário, vai xingar a torcida Mesmo que tiver amigo seu lá, mas nem por isso vocês vão deixar de ser amigo Nem por isso você vai deixar de gostar dos caras Isso é futebol, isso é esporte Dado da lua é a mesma coisa Você vai zoar o Wester do cara, mas você não vai ficar ofendidinho por causa de Wester, né? Pô, hoje em dia, falar do Wester é quase pior do que falar da família Tá complicado Então vamos ter maturidade agora e não vamos levar pro lado pessoal também Porque eu tô zoando o Embrose Fora que eu nem tô zoando os Embrose, os fãs em geral Tô zoando, tava tudo bem, no vídeo eu zoei os fãs em geral Mas, nos demais, pra quem eu mandei aquilo deve ter entendido Não é necessariamente, inclusive sumiu, né? Muitos daqueles que falaram que ia rir de mim sumiram De repente, assim, não apareceram até agora Tô procurando lá eles Eu não achei engraçado Se você tiver aí notícias deles aí, vocês me avisam Porque, rapaz, antes do Fastlane eles estavam todos lá animados O time Embrose, de repente, sumiram Desapareceram, assim, do grupo Ninguém vê mais, etc Tá meio estranho isso, né? Bem interessante isso Mas, enfim, vamos falar do Fastlane Que foi um PPV Olha, vou ser sincero com vocês Um PPV nota 6,5, por aí Tudo bem que a expectativa já não era tão grande Mas, começando pelo pré-show, né? O pré-show que foi transmitido ao vivo Narrado aqui comigo e com o Jan do Pro West News BR O canal dele tá na descrição Entram lá e se inscrevam E, nesse pré-show, né? A gente fez as análises Confiram esse vídeo, tá bem bacana E também aí tivemos O combate da disputa de título dos Estados Unidos De Calisto É Calisto e quem mesmo? Calisto e Del Rio Eu já ia falar Calisto e sim, cara Calisto e Del Rio lutaram Era uma luta melhor de 2 ou 3, né? Se fizer 2x0, acaba Se fizer 1x1, tem que ter a terceira E aí quem vencer, vence E o Del Rio entrou lá Inclusive, ele roubou o cinturão De um cara que tava no público Que era dos Estados Unidos Levantou, veio o Calisto Aí eles lutaram e tal Eu achei a luta muito fraca Aí o primeiro ponto foi pro Calisto O Del Rio deu uma cadeirada no Calisto Acabou por desqualificação 1x0 Calisto, né? Aí depois ele foi Colocou o Calisto dentro do ring Deu aquela patada dele Que ele usa como finisher, né? Que parece um cavalo Só dá patada Foi e ganhou a segunda Beleza, 1x1 Quem ganhasse seria campeão E aí o combate inteiro Ele tentou dar de novo Aquela patada da terceira corda Não tava conseguindo Nenhuma hora Até que enfim O Calisto escapou de uma Fez rolamento E manteve o cinturão Dos Estados Unidos É... Beleza Pelo menos não vamos ter novamente Del Rio e Calisto novamente, né? Pelo menos eu acho E aí o Calisto Vai pra Weston Mania Como campeão? Provavelmente Se não for Vai lá pra ter uma revanche Se ele perder em algum Raw aí Mas eu acho que ele não perde não Ele vai pra lá como campeão Quem pode estar nessa disputa? Eu queria que o Neville Pudesse entrar aí E ganhasse O título dos Estados Unidos Mas Eu acho que no fim das contas Vira aquele panelão que eu falei Eu não sei se vai ser A Liga das Nações Que vai estar disputando ele Talvez tenha um membro representante lá Pra lutar por esse cinturão Eu não sei nem se vai ser Eu acho que vai ser panelão Mas pode ser que não aconteça Nem panelão Pode ser Calisto Neville Ziegler Entrar mais caras Ou por que não O John Cena retornar Claro que se ele retornar Eu acho que ele enfrenta o Undertaker Mas se ele não Se ele retorna E não enfrenta o Undertaker Também seria um bom candidato Pra estar disputando esse título Ou quem sabe até conquistando né Enfim Eu acho que Vai lá nos Estados Unidos Vamos esperar o Raw Inclusive eu vou falar só do Fastlane Tá galera Coisas do Raw E coisas que podem acontecer depois É no podcast De quarta-feira Geralmente é dia de terça Que eu faço Mas como já vão lançar esse especial Eu vou esperar o SmackDown Também aí Quarta eu mando O podcast Do que que está rolando Sobre o Raw E aí eu já falo um pouquinho Dos spoilers do SmackDown Também Tivemos lá em sequência Combate de tags Das divas Sasha Banks Backlink Versus Tamina E Naomi O Team Bad Feito Feito Fizeram mais pra enrolar Pra falar a verdade Fizeram pra enrolar Pra elas não ficarem paradas Essa é a verdade E bom De vez em quando De vez em quando Também tem aquela luta Me fazem a White Family Chegou a atacar Se não atacar o outro A White Family Na Charlotte Vamos ver Do ele chegar Eu achei muito É Não seria nada mal Que eu já vi Pode ser que seja Uma rivalidade Da Liga das Nações Pelo título das tags Com o New Day Seria bacana A Liga das Nações Ah sei lá Quem poderia formar a tag Eu gostaria que fosse Xemus e Xemus e Barrett Mas se for Xemus E Del Rio Também nada mal E aí talvez Por mais chato Que eles estejam sendo A Liga das Nações Ultimamente O New Day Não faz mal Perder pra eles Né Uns casos Credíveis Que ainda não tem histórico Pra vencer o New Day Depois tivemos Desprezados Contra O Rartruth Né O Cajuts Axel Né Membro dos Desprezados Contra o Rartruth Os Desprezados Estavam ajudando ele Veio o Goldust Ajudar o Rartruth Que é o novo parceiro dele Acabou atrapalhando Lá distraindo uma hora O Rartruth perdeu Os dois ficaram se olhando Os Desprezados Conmemoraram E acabou Vamos pro meu evento Vamos lá pro combate principal Esse combate Foi muito bacana Ambrose Muito bacana também não Né Nota 7 assim Mas foi legal Ambrose vs Rang vs Lesnar No começo do combate O Lesnar já foi pra cima Do Ambrose Aí veio o Roman Pra ajudar Apanhou junto Aí veio o Ambrose Apanhou junto E ele deu uma surra Uma surra nos dois Ao mesmo tempo Batia no Roman Aí vinha o Ambrose Dava um golpe nele Ele levantava já Escapava do Ambrose Batia nele também Aí vinha o Roman Batia um pouco nele Ele escapava do Ambrose Batia nele também Batiu nos dois assim Por um bom tempo Aí depois os dois juntaram Né O O O O Romo se não me engano Ele deu um spear nele Uma hora Ele escapou O Lesnar Deu kick out Depois tentou pular em cima Do Lesnar Lesnar Ia dar um E5 Em cima da mesa Veio o Ambrose E deu um low bow nele Né Um golpe baixo No Lesnar Aí os dois Ambrose e o Romo Mudaram a luta Né Em vez de ser um combate Triplo Lulou dois contra um Quebraram o Lesnar Na mesa Aí voltaram pro ring Lutaram Um contra o outro Lá O Ambrose Tava levando a melhor Aí beleza Levantou Os dois Tava levantado Assim Tava meio agachado O Lesnar Tava voltando E aí o que o Ambrose fez Falou Ó Tá levantando Vão quebrar a outra Voltaram lá Quebraram a outra mesa E aí voltaram A se bater no ring Pra se acertar de novo Dessa vez O Ambrose levou a melhor Deu até um Tio de dito Seu golpe finalizador No Ranks Um Dois E opa Kick out Nessa hora Eu falei Pô Mano O Ranks vai ganhar O Ranks vai ganhar Agora é confirmadíssimo Porque Deu o Tio de dito Deu o kick out Provavelmente Ele não vai dar outro Tio de dito Nem adianta Aí o O Lesnar Tava voltando Pro ring O Ranks Tinha colocado Se não me engano Eu não me recordo Direito o que aconteceu Acho que É exatamente O O Ranks Ia fazer o Samoa drop No No Ambrose O Lesnar voltou Pro ring E deu um Suplex duplo Nos dois Os dois caíram com tudo Aí O Ranks Tava lá Junto com O Ambrose no chão O Lesnar Tinha voltado Na verdade Depois desse suplex Ficou um pouco confuso Porque o Lesnar Sentiu dor Depois do suplex Não foi nem os outros caras O Roma Tava com menos dor Que ele Ficou até meio Sem sentido Isso Aí o Ambrose Ficou fora do ring O Lesnar O Lesnar Levantou E tomou um Spirit Do Ranks Nisso O Roma Ia pro Pinfall Ia pra Contagem Tomou um Kimura Louco E aí Ele tava lá Levantou O Lesnar Lá em cima Mas ainda tava Travando Aí vem o Ambrose Com a cadeira Manda cadeirada Nas costas Do Lesnar Toda hora Fica mandando Várias cadeiradas Aí ele olha Pro Roma A torcida Fala que sim Ele vai Dar cadeirada No Roma Também Todo mundo Vibrando Aí dá Mais uma cadeirada No Lesnar O Lesnar Sai do ring Quando ele vira Spear 1, 2 e 3 Roman Reigns Se torna O campeão Aliás Campeão não Ainda não Roman Reigns Se torna desafiante Ao título Batendo aí O Ambrose Que tava lá Pra sofrer o Pin Mesmo Eu tinha falado isso Uma semana Mas eu só mudei Nesse último podcast Porque o Ambrose Tinha perdido Intercontinental Mas aquelas lógicas Dos anteriores podcasts Se deu tudo Foi exatamente isso Ele Praticamente Tava no combate Pra sofrer Pin Teve destaque Na rivalidade O Ambrose Saiu sim por cima Mesmo sofrendo Pin Fall Eu acho que ele Pode recuperar Esse cinturão Intercontinental Na Weston Porque ele já Perdeu na última Então Faz sentido Se ele vencer nessa Faz sentido Ele ter perdido Nessa Pra ter perdido O cinturão Intercontinental Pra recuperar Na Weston Faz muito sentido E aí Ganhou aí O Roman Os Lippo Depois vai No ring Os dois se encaram Pra promover Já O meia-mente Da Weston O que eu acho Que vai ter Nesse combate Se for Mesmo os dois Se não entrar Mais ninguém Que eu acho Muito difícil Entrar em alguém Agora Vai ser Meio chato Vai com certeza Ser chato Mas vai ser Previsível A gente está Acostumado a ver Isso direto Com o Cena Eu não acho Assim que O negócio é Ignorar Ignorar Acho que o único Que vai Realmente Parar Esse reinado Do Roman Parar Esse negócio De ir direto Para a rota Do título Vai ser Quando o Rollins Voltar Eu acho Que a lesão Do Rollins Por mais triste Que tenha sido Para nós Foi no momento Assim que salvou Ele Ele poderia Estar sendo enterrado Ele poderia ser Ele no lugar Do Triple Age Na Weston Perdendo Não é ele Ele vai voltar E vai acabar Passando por cima Do Roman Então Para quem é fã Até que Saiu no lucro E outra O melhor momento Para o Roman Ser campeão É esse Quando tem Vários caras Lesionados Vários caras Que poderiam Estar no lugar Dele ausente Por que Quem poderia Substituir o Roman Hoje no roster Vamos Para as análises Vamos ver Aí Temos lá O Ambrose Tudo bem Não estou dizendo Que ele está lá Por causa das lesões Mas eu estou dizendo Que pelo menos A gente deu sorte De No momento Em que ele vai ser Campeão Temos vários Outros lesionados Então eles não Vão ser enterrados Eles não vão ser Aqueles caras Que poderia ser No lugar Porque dos que estão lá Talvez que não estejam Lesionados mais Tudo bem O Cesar está voltando Mas ainda não voltaram Completamente O Owens O Breuart Eu acho que Para mim tem esses De cara Credível Para ser campeão Não tem muitos outros O Lezer é part-timer Talvez também Seria legal Mas é complicado Então vamos Esperar Esse Raw Podcast Quarta-feira Deixem um like Se inscrevam no canal Vamos que vamos A live de ontem Foi bem bacana Conseguimos 300 inscritos Com ela E vamos seguir Nessa rota O Astro Mania Está com uns projetos Bacanas de live Fiquem ligados Entrem no grupo BCW Está aí na descrição Novamente Deixem um like Se inscrevam no canal Se inscrevam nos canais Parceiros Na descrição Até a próxima Até a próxima E fui